Não fique se achando! Eu quero saber, quem são vocês? Eu compro ordens pelo bem da justiça. Eu sou um super-herói. Senhor Piccolo! Eu tô um pouco desapontado, sabe? Pensei que fosse muito mais forte. A Ressurreição da Força Red Ribbon está próxima! Papai! Hora dos heróis entrarem em ação. Maneiro, né? Eu acabei de me convencer. Sobre quem é o vilão aqui? Gohan, mostre pra mim o seu verdadeiro poder. Eu vou acabar com vocês! Essa não! Dragon Ball Super Super Hero!